Venha, deixa as pessoas passarem. Venha um bom obreiro me ajudar, que as pessoas só sabem onde ofertar. Coloca a mão nos pés. Isso. Irmã, nem fala comigo. Bota a mão no pé e coloca em você. Rápido, não dá pra ouvir as pessoas. E coloca em você. Joga a oferta aqui. Venha. Enquanto isso, nós vamos adorar. Duas filhas, cada um pega no pé. Venha ser abençoado. Mostra pra Deus que você cresce. Venha ser abençoado.